Pessoal, ao que tudo indica, essa menina é uma interesseira, é isso mesmo, ela só gosta de pessoas que são ricas, é isso mesmo, e aí eu resolvi que vou fazer uma bela de uma trollagem com ela, galera, eu vou fingir que eu sou rico, na verdade, dentro do jogo eu sou rico, na verdade, mas aí depois eu vou ficar pobre, é isso mesmo, eu vou me casar com essa interesseira, e eu quero ver como vai ser a reação dela, quando eu descobrir que eu sou pobre, galera, é isso mesmo, Será que ela vai querer continuar casada comigo? Vamos descobrir isso nesse vídeo, bom, galera, aqui no jogo eu sou muito rico, né, galera, tem um monte de moeda, um monte de gemas, gostaria que fosse assim na vida real, né, mas aqui no jogo dá, aqui no jogo dá, galera, então olha só o que eu preparei, coloquei uma foto na frente da minha casa, eu com uma bela armadura, com vários porquinhos aqui de gemas e moedas, preparei minha casa toda douradona, e agora eu vou preparar uma roupa também, Eu não sei se eu deixei salvo aqui, acho que não, galera, eu vou preparar uma roupa pra eu ficar bem ricão, parecendo bem ricão, galera, e depois eu vou falar pra ela que eu sou pobre, que tudo isso era emprestado, galera, e vamos ver, primeiro eu quero ver se ela vai cair, galera, e vai querer se casar comigo só porque eu sou rico, será que ela vai querer se casar comigo só porque eu sou rico? E quando eu falar que eu sou pobre, será que ela vai querer continuar casada comigo? Vamos descobrir, primeiro a gente tem que saber se ela vai querer casar, né, galera, nem sei, vamos testar ela, né, vamos ver se ela é interesseira de verdade, ou se não, ou se não é, né, galera, a gente tem que ver isso também. Então bora aqui, ó, já preparei a minha roupinha, vou ficar andando por aqui de armadura e de moto toda douradona também, cadê aquela moto legal do admin? Aqui, ó, ai, cliquei errado, galera, aqui, a moto aqui, ó, cadê, 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 ela tava aqui, boa, 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 peguei, galera, agora eu vou passar na frente da casa dela, é isso mesmo, vou passar aqui na frente da casa dela, deixa eu ver onde tá a casa dela, tava por aqui, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada, ah, tá lá atrás, galera, tá lá atrás, tá lá atrás, então vamos passar aqui, ó, vamos passar aqui que eu tô aqui atrás, ó, 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 ali, ali, cadê, ali, ali, ó, olha só, olha só ela aqui, ó, ela aqui, ó, ela aqui, ó, galera, deixa eu passar devagar, como se nada tivesse acontecendo, nossa, 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 oi, tudo bem com você? Você sabia que eu gosto muito de dourado? Sério, você gosta de dourado? Sim, nossa, seu look todo dourado tá muito demais. Ah, é porque eu tenho muito dinheiro aqui no jogo, entendeu? Você tá falando sério? Sério, eu sou muito rico, poder de rico aqui. É, dá pra perceber mesmo, né, só do seu estilo, dá pra perceber que você é muito chique. Ah, e a gente é praticamente vizinhos, olha só, minha casa é aquela casa foguete dourada ali, ó. Sério que essa casona é sua? Sim, quer ir lá? Vamos lá, vamos lá, essa casona aqui é minha. Nossa, nossa, olha só essa sua foto, que demais! É, tô mostrando todos os meus porquinhos de dinheiro e de gemas. Fala sério, você... Nossa, eu não sei, eu não tenho nem palavras pra descrever o quanto você é incrível, eu adorei você. Nossa, eu sou incrível, você me adorou. Com certeza, eu acho que a gente devia ser amigos. Mas a gente começou assim, a gente se conheceu agora, não faz nem um minuto. Ah, mas tem problema, às vezes a gente tem que ser amigo das pessoas assim que se conhece, porque você sabe, né, do santo bate que é... Ah, entendi, nossa, eu te achei muito legal também, muito bonita. Ah, você me achou bonita? Claro! Nossa, então temos algo em coincidência, porque eu também te achei muito bonito. Nossa, que legal saber disso! Ih, deixa, eu posso conhecer sua casa? Parece ser muito legal sua casa também. Ah, minha casa? Não, não, vamos primeiro na sua, o que você acha melhor? Ah, tá, entendi, então tá bom, vamos entrar aqui, ó, pode entrar aqui, ó. Nossa, olha só o tamanho dessa casa! É, ela é muito grande mesmo, ela é muito grande mesmo e tem várias coisas bem legais. Sim, você tem muitos móveis e olha só esses porquinhos de dinheiro, eles voam! Sim, eles voam, ele pode até fazer um parkour aí pulando, olha só que legal. Nossa, que demais você! Eu acho que você é perfeita, não tem nenhum defeito. Sério? Eu não tenho nenhum defeito? Ah, com certeza, não tem um defeito, se tiver defeito ainda é uma qualidade. Ô, louco, nossa senhora, muito, ah, assim eu fico muito contente. Ai, que bom, eu quero muito te ver feliz. Ah, que legal, então a gente poderia se casar. Você tá falando sério? Claro, a gente poderia se casar, por que não? Nossa, ai, eu não queria falar agora, mas realmente eu me apaixonei por você. Sério? Sim, eu nunca vi ninguém tão incrível na minha vida. Então vamos nos casar hoje, que tal? Ai, claro, eu aceito, eu aceito muito. Então vamos fazer o seguinte, eu vou preparar a minha roupa e você prepara a sua e a gente vai se encontrar lá na igreja, tá bom? Tá legal, então eu vou me arrumar bem linda pro meu noivinho. Tá, então até logo. Até logo, amorzinho. Ah, desculpa o atraso, viu? Você já tava aí me esperando, né? Ai, não tem problema nenhum pra ficar linda, a gente demora mesmo. Ah, tá, muito obrigado. Então, você, qual que é o seu nome mesmo? Ai, o meu nome é Jéssica. Ah, Jéssica, você, Jéssica, aceita se casar comigo? Aceito! Que legal, show de bola. Agora você tem que falar também. É, qual é o seu nome mesmo? É Fidelis. É, Fidelis, você aceita se casar comigo? Aceito! Ah, então eu acho que a gente já é marido e mulher. Exatamente, agora sim, que top. Agora, já que a gente é casado, marido e mulher, eu sou bem rico, sabe? E você também é bem rica, né? É, é verdade. Então, tudo que é seu é meu e tudo que é meu é seu. É, isso mesmo, é isso mesmo que eu queria. Então, vamos lá para a nossa casa. Vamos, vamos lá para a nossa casinha, amorzinho. Vamos para a casinha. Ah, já estamos chegando na minha casa. É, mas eu estou procurando ela e não estou vendo. Cadê? Está aqui, olha. É, aqui é onde? Ah, eu já sei. Era um foguete, ela decolou. É, aquela casa foguete? Sim. É que ela era emprestada. Emprestada? É, ela era emprestada. Inclusive, eu tenho que devolver esse terno. Nossa senhora, senão eu vou pagar uma multa feia. Pronto, já devolvi o terno. Dá legal. Ah, minha casa está ali. Agora, minha casa é a sua. Sua casa é a minha, não é mesmo? Mas, espera aí. Por que você está com essa roupa? Ah, porque eu tive que devolver as minhas armaduras. Era alugada e devolver o meu terno também, que era alugada. Essa daqui é a única roupa que eu tenho. A única? Você está falando sério? É, mas agora que a gente é casado, né? O seu dinheiro também é meu. Então, eu vou poder comprar uma roupa nova para mim também. Ah, mas cadê as suas coisas, afinal de contas? Que coisas? Eu não tenho coisas. Agora, quer dizer, eu tenho, né? Porque sua casa é minha também. Agora, eu tenho as coisas da sua casa. Espera aí. Você está me dizendo que... Ah, eu fui enganada. Não. Não, cancela o casamento agora. Não, como assim? Não, a sua casa é minha. Você já deu sim, já. Nossa, a minha casa é muito grande e bonita. Olha só o tamanho da minha casa. Que incrível. A casa, vírgula, minha casa. Minha, minha. Não, a gente se casou agora. Ela é minha também. Claro que não, não. Pera aí, eu não quero mais esse casamento. Cancela agora. Vamos desfazer isso. Não, mas eu não aceito desfazer, não. Olha só que casa linda a minha casa. Meu Deus do céu. Sua casa é nada. Você para com esse papo. É tudo meu. Eu não quero mais casar com você. Eu não quero mais saber de você. Seu mentiroso. Mas você já disse sim. Você não disse sim? Eu não disse sim nada. Cancela esse sim. Eu digo não. Não. Mil vezes. Não, você já disse sim. Lá na frente. Eu vi. Todo mundo viu. Está todo mundo de prova. Olha só que legal. Deixa eu comer aqui. Tenho segura de graça. Eu não aceito isso. Pera aí, que eu vou acabar com essa sua festa agora. As minhas coisas. Tira a mão. Ah, não. Que suas coisas o quê? Eu vou pegar... É minhas coisas. Sai fora. Tchau. Pessoal, a gente fez uma trollagem na interesseira. Olha só. Ela até quitou do PKXD, galera. Ela até saiu fora do PKXD. A nossa trollagem foi muito boa, galera. Muito boa. De verdade, esse vídeo merece um milhão de likes. É isso mesmo, galera. Então, deixa bastante like aí. Tô indo nessa. Falou. E fui. Abraço, pessoal.